Repete esses medicamentos que não devem ser consumidos durante, não devem ser ingeridos durante o período que a pessoa tem dengue. Exatamente. Então vamos repetir. Sinais sugestivos, suspeitos de dengue. Quais são eles, doutor? Febre alta, que começa de maneira bruta, dor de cabeça, dores no corpo, nas articulações, uma característica também típica da dengue, que diferencia das outras doenças transmitidas por esse mesmo mosquito. Que é chikungunya e zika vírus. Dor dentro dos olhos, o paciente relata isso com clareza, fraqueza, indisposição, alteração de apetite. Aparecendo esses sintomas, esses medicamentos que eu vou repetir aqui, jamais devem ser utilizados. Que são o AS, que é um medicamento muito usado pela população brasileira, e os chamados anti-inflamatórios não esteroides. Ou seja, ibuprofeno, imezolida, diclofenac, são os principais conhecidos, não devemos utilizados a hipótese nenhuma. Então, vamos lá.